O que é isso? 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 me docentemente. Caralho. Ok, 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 eu existo. Porra, me matem. Pronto. Vou ter que fazer normal essa merda. Vou ter que arrumar um Clegg. Não tem jeito não, vou ter que botar enhancements. Porra, tô bolado com isso, cara. Eles estragam legal as paradas. Resultaram todos os meus enhancements. Fala, Tonhão. Beleza? Tomei uma sova aqui. Vou mudar as magias, aproveitar que eu to... tomei uma sova. Mudar as magias. Spells. Papapapapel. Caolightning continua. Agora eu quero Spike Growth. Sai Snare. Entra Spike Growth. Blá 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 blá. Ah, patatá patatá. Sprinter Bolt, Roar. Pack Presence. Fog Cloud. Isso é uma boa ideia. Vou botar essa. Vai virar uma Bear's Endurance. Pronto. Agora, vou fazer coisas que eu preciso fazer. Não tem jeito. Eu queria ter que... Eu queria poder evitar isso. Mas eu não poderei. Vou botar pra Marketplace. Eu preciso desse favor, cara. É foda. Eu preciso desse favor, porque com isso eu ganho... Eu vou explicar o que é aqui, ó. Cada fase que você faz, te dá pontos de favor, ó. Tá vendo? Eu tenho 0 pontos de favor em Iriston Inlet. Eu preciso ter 75 pontos de favor nos Coin Lords, pra ficar reliable. Assim eles liberam um quarto slot pra minha mochila. Vou mostrar pra vocês. Minha mochila aqui, ó. Só tem 3 slots. Eu vou ganhar um slot adicional se eu chegar a 75. Então eu quero fazer essa quest pra ganhar favor pra chegar a 75. Por isso que eu quero fazer esta bosta. É o único motivo. Vamo lá. Marketplace. Bom. Vou contratar logo a porra do Cleric, que eu vou precisar mesmo. No Cleric, não tem jeito. Pra fazer no Hard, eu vou precisar de Cleric. Não tem jeito. Essa quest é muito cheia de Paranauê. Tem inimigo pra cacete nela. Tem que ser o exército de um homem só. Caraca... Ah, tá aqui. Ireland... 7x10... Ah, cadê? Irem? É, aqui... Ireland vendo. Isso é. Ué. Cadê os Ireland de uma... 3x6? A 4x6? Ta aqui. Clarec nível 6, Maria Zoret, Cure Moderate Wounds, Vine Vitellic, Pah, Blá Blá, Cure Serious Wounds, Spell Magic, Blá Blá Blá, Clare Cure Sverious Wounds, Vitellic, Blá Blá Blá, Cure Serious Wounds, Vitellick, Beleza Cadê o treinador dos drudas? Cadê os drudas trududas, o treinador dos drudas? Só o Cerebarbarian Druid, tá. Vou treinar meu pet porque eu acho que devem ter resetado dele também. Ah não, dele tem points available 0. Por que resetaram o meu? Por que diabos resetaram o meu? Tá. Ah, blá 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 blá. Ah, spend action points on enhancements. Ih, caralho! Ih, virou o o essa porra! Ha ha! Virou o o essa caralha! Eu mereço velho! Olha isso parceiro! Ha ha! Que louco! Tá bom. Ah, nature, blá 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 blá. Ué! Ué, core enhancements. Ué, como é que eu chego, mano? Na porra do coisa de prestígio. Peraí! 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 É, nature real home de 1. É isso? Unchained to be fighting, caralho! Core enhancements. Natural adeptos. Cara, muito doido. Aí, eu tô bolado, velho. Ah, eu jogo no Oren, cara. Com ela, eu jogo no Oren. Com a druida. Ah, fala Murilo. Beleza, cara? Então, porra, bom te ver, cara. Aí, Murilo jogava comigo. DDO das antigas. Olha como é que tá diferente, cara. Porra, mudou os enhancements tudo, mano. Eu tô perdidaço. Caralho, mudou tudo. Tudo que eu imaginava, mudou. Aqui é Druid Aggravate. Cadê? Tá, Druid Aggravate. Druid Shifting Rake, não. Tá, Druid Bastionature. Tá, Bastionature. Vou botar o máximo aqui. E Vendful Hunter. Vendful Hunter. Vendful Hunter, eu vou botar 3 também. Vendful Hunter. Vendful Hunter. Vendful Hunter. Vendful Hunter. Vendful Hunter. Vendful Hunter tackling. Evil 12. ResalRAY. Cara, você tá vendo isso, velho? Olha como é que tá diferente, cara. Ha, ha, faça assim. Faça Clérigo. Você sempre foi ótimo de Clérigo. Se tu fizer clérigo Eu vou dar um jeito de jogar contigo Nessas lives, cara Tu vai aparecer Se tu quiser falar na live A gente dá um jeito de entrar via Skype E tu também vai comentar Se tu quiser, claro Ou então pelo próprio jogo A gente fala, né? Porque tem como falar E aí vocês vão ouvir o meu amigo Murilo Se ele quiser jogar comigo Beleza, o que eu posso pegar aqui? Agora eu tenho mais ponto do que antes Calma aí Ótimo Meu, diletante Não sei o que é o diletante Seasness Muita mágica ability Gente, desculpa perder tempo Mas eu tô precisando olhar Porque eu tô muito, muito, muito perdido, cara Faz muito tempo que eu não vejo isso Faz muito tempo que eu não vejo algo assim Babes de si Blá, blá, blá Seasons Gritting Wax and Wayne Negotiator Spellwork É Dungeon of Warcraft Não, isso aí eu até acho legal Só que Até pegar o ritmo Até me acostumar Produce Flame Olha isso Caraca Caraca Caraca, passei? Tá bom Blood Moon Friends Eu sei que eu tinha isso Então eu vou botar no máximo Hide of the Crocodile Caralho, 40% Ah, Destroy Wild Composite Double Strike Saclling Não, não vou botar no máximo Castle Vamos ver Depresse Vamos ver É Hum Interessante Ah, aqui é depois, número 12. Quantos pontos eu tenho? 7? Beleza, cadê as paradas de druida? Elvin Dexterity. Caralho! Pera aí. Ai 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 zij Tá. Un 낮 community skill focus improve a diletante. Eu tinha aumentado uma coisa cara. Cara isso é muito louco Wisdom Strength, Intelligence Constitution Eu acho que tem algum desses ai que eu tinha mais E agora estou bojando na batata doce Porque eu não lembro Enfim O que você pode fazer né? Strength or Wisdom Ok Duny, se accepte Tá, cancelo RAPA Deixa eu ver aqui Todos esses outros são passivos Eu confesso cara que eu achei que melhorou A, a, sim O acesso a Ficou mais visual né? A parada Mas enfim Vamo lá Eu sei que ficou muito doido Muito louco meu Bora que eu tenho que fazer ai o Ironstone Inlet Pra ganhar favor A ... A ... A ... A ... A ... Ah, uma coisa, Murilo Tu sabe dos Rolamentos livres É isso aqui, ó Daily Dice Por semana você ganha um rolamento Dessa tabela Gold Por dia você ganha um rolamento da tabela Silver Cara Se tu tirar 61,80 Tu ganha XP Tu pode ganhar XP, velho XP de graça Eu já ganhei um monte aqui Porra, é muito bom pra quem é VIP, cara Pra quem é VIP é muito bom essa porra Eu acho que cada um ganha Mesmo sem ser VIP O cara ganha um rolamento de prata O de ouro só sendo VIP Caralho, mas é muito bom, né Muito bom E vamos que vamos Hard Essa armadura dela É um cosmético Olha aqui Perdão Deixa eu ver uma coisa É, realmente Fazer o que? Aqui É um cosmético, ó Eu ganhei isso aí Em um desses rolamentos Bom Deixa eu conjurar aqui Minha Meu clérigo Minha clériga Não sei quem é Beleza Como eu tenho ela pra curar Eu posso bombar geral E vamos que vamos Força de touro Pele rochosa Não, pele rochosa não É, pele de árvore Blá, blá, blá Blá, blá Blá, blá 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 O clube nasce, o 10º marco, baladares, 4-2, aliás, vamos lá. O Thiago Nunes, o 10º marco, 4-1, vamos lá. Bem diferente, né? Outra vez eu tomei um fial. Vamos lá. Outra vez eu tomei um fial. Outra vez eu tomei um fial. Outra vez eu tomei um fial. 1 de voz 3 3 3 4 5 5 6 A briny air stinks unmistakably of over. I think it's the first thing that the bomb bomb were in there, as long as the last bomb. Yaya's orders say he's to sail on Stormreach and blockade the harbor, keep him from leaving the inland. There are 6 spaces in the face, 6 powder caps. Several patrols are winding through the inlet valleys, take caution as you advance. There are 6 spaces in the front. 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 Well, I'm going to get rid of some things. Bye. 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 Bye… Bye... Bye…. Bye. Bye… Basta… Bye… 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 Deixa eu me livrar de alguns itens, não tem jeito não. Por isso que eu estou fazendo essa porra, para ganhar mais espaço. Vou pegar só os powder kegs, vou deixar os baús para lá. 1, 2, 3, 4. Preciso me livrar de 2 itens. Não, de 1 item. Bom, peraí. É só uma porção de haste. Também é uma porção de haste. Nível 10. Essa é a nível 5, vai rodar. O Lucas, o Lucas, calma. O Lucas, calma. A campanha se ligar pelo canal campeão, a definição. O finalista da Copa do Brasil, sub-17. O Flamengo de Cavalote, a belas companhias, ele será o seu adversário. Teremos o Flamengo. A campanha de primeira da Copa do Brasil, sub-17. O Flamengo, a campanha de publishers, o Flamengo, a banho, a banho... O Flamengo, a banho, o Flamengo, a banho... A banho. A banho. A banho. O Flamengo, o Flamengo, a banho. A banho. um 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 uma Marqueiro, Master Rig de iguais, volta o ataque é por São Paulo. Marqueiro, Master Rig de iguais, volta o ataque é por São Paulo. Marqueiro, Master Rig de iguais, volta o ataque é por São Paulo. Marqueiro, Master Rig de iguais, volta o ataque é por São Paulo. Marqueiro, Master Rig de iguais, volta o ataque é por São Paulo. Marqueiro, Master Rig de iguais, volta o ataque é por São Paulo. Marqueiro, Master Rig de iguais, volta o ataque é por São Paulo. O que é que é? O que é? O que é? O que é que é? O que é que é? O que é? O que é? Este pequeno vessel não parece ser um marido. O que é? 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 Se você quer ouvir uma voz do così longe. Provavelmente Aryar está se sentindo sem ombro. Fala Arcanjo, tranquilo? É só no jogatinha, não assustou. Eu tive que fazer essa quest meio contra gosto se não teve jeito. Preciso de favor. Pontos de favor. Bom, efetivamente eu já fiz o que eu tinha que fazer aqui. Só que tem um... Se não me engano tem um... Baú por aqui. Quando você mata o Yarr-Yarr, aparece um baú por aqui. Então lembra onde é. Agora eu vou pegar as paradinhas porque eu já tenho espaço de novo, né? Eu vou pegar tesoura. O que é que acaba quando eu falar com o Ya, com o Steiner de Tusk. Eu não tinha um... não era aqui que tinha? Não. Ué, 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 um. Essa quest rende um XP legal, por isso que eu vou tentar fazer os opcionais dela. O principal é resgatar os Crewmates, que é o que eu não fiz ainda. Eu queria logo fazer a parte mais difícil. Os opcionais são mais fáceis. Caralho. Deu, hein. Pega, 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 pega. Pega, pega, pega. Deu, né? Pega. Pega, pega cê. Pega, 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 pega. Os opcionais? Ou sitos coparadas porек? Um, mais ele é e... Oh, está male. A perna chama aí até o balão. Nana. Todo mundo consigo superar aqui ó... Geri, muito homem. Assim Rodufeno mesmo. Um inimigo pra caralho! Mais um crewmate Multifírito Um tremendo Um tremendo Um tremendo Um tremendo Um tremendo Caralho, olha isso, mano. Caralho, que putaria isso. Os caras me juntaram, mano. Bom, se a minha coisa não morrer... Macetão, quando você tiver com... Uma... Um Hireling, e você morrer, e o Hireling não morrer... Você tem uma forma tranquila de você voltar. É só você levar o teu... O teu Hireling, numa... Numa Shrine. Que ele vai te seguir. Vai levar a tua alma. E aí tu ressuscita. É isso que eu faço quando eu tenho Hireling. Eu lembro que dá pra fazer isso, né? Claro. Mando o Hireling pegar a tua... A tua pedra. E ele carrega. Tá vendo? Eu tô indo livremente, livre, leve e solto. Quanto tanto que tu já tem... É por isso que é muito importante. Em quests difíceis. Você limpar o caminho até a Shrine mais próxima. Por mais que o uso da Shrine... É... Da Shrine... Da Shrine de descanso seja... Caralho. Caralho. Por mais que o uso da Shrine de descanso seja limitado. O uso da Shrine de ressurreição não é. Então tu pode morrer quantas vezes for que você pode continuar usando a Shrine de ressurreição. Bom, vou ressuscitar agora. Ela vai me curar. E eu vou mandar ela dormir. Viu? Consegui salvar a parada. Não me ferrei. Bora, não quero falar com os temas de Tushkin ainda não. Agora que eu já tô aqui, vou fazer o serviço completo. Agora que eu já tô aqui mesmo, né? Agora que já tô aqui mesmo, a gente faz o serviço completo. Agora que eu já tô aqui, o São Paulo é um ataque com o Gabriel Machado. João... ... ... ... ... ... ... ... Bom, mais um crewmate. Faltam só 4 crewmates. ... 3 a 1. ... ... ... A CIDADE NO BRASIL Faltam 3 Faltam 3 A CIDADE NO BRASIL Faltam 4 Faltam 4 Faltam 4 Faltam 4 Faltam 4 Que porra foi essa? Vamos lá 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 Falta um só Que tá por aqui também Vamos lá Passou Muito legal Por causa da néboa sólida Pronto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pro Eu acho que o Lanço Falta isso Falar que a gente tem a distância Vamos lá 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 Pro Vamos lá 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 O mercado Olha lá O preço inicial Sempre coloco o dobro Antigamente eu colocava 5x o preço inicial Só que aí eu não fui muito bem sucedido nas vendas Então eu parei de ser pão duro Parei de ser unha de fome Estou providenciando que os outros jogadores possam comprar sem ter que serem assaltados E aqui ó Fiz um dinheiro legal ó Olha o quanto eu já tenho de grana GRANA Resistant-se mais 2, mané 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 Cara, porque que eu estou com duas paradas de Wisdom Cara Eu acho que sou Sei lá Sou um, 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 um negócio ambulante Eu não posso estar com duas paradas de Wisdom Sou maluco Eles não acumulam Isso é D&D, porra Esse aqui é um ótimo Eu acho que eu não vou vender esse item Eu não vou vender esse item Eu vou fazer um Paranauê sério com ele Mas não agora Vocês tem mais o que fazer Do que ver eu ficar fazendo Paranauê Com o item, né? Vou respeitar vocês Paranauê que eu vou fazer São Paranauês Paranauadas Não precisa perder um tempinho procurando item Na auction house Vou fazer isso em live Tem coisas que eu faço fora de live Sell gems Add or repair Obrigado Perdez, nada mais para vender Vou lá em Lugar do Mercado, que é Marketplace, Lugar do Mercado, e reclamar o meu eslotezinho adicional, a minha moshula. Muril, se tu ainda estiver aí, cara, se tu estiver precisando de equipamento, depois tu me adiciona, cara, adiciona a Iná, que aí eu passo equipamento pra você, eu compro uns equipamentos baratos e passo pra você, pra facilitar teu início. Show, show de bola. Então, ela é druida, cara, tu já percebeu isso, né, óbvio. Ela é uma das classes novas, eu, porra, gostei muito, cara. Não é tão boa quanto o Paladino, eu acho, mas é bastante útil. Porque tu, porra, se tu botar um Hyaline, é, se tu botar um Hyaline, tu pode ficar com quatro cabeças batendo, tu, Hyaline, o teu pé animal e a criatura que tu invocar. Então, porra, é muita coisa. Pronto. Deixa eu ver se eu ganhei. Ah, moleque! Ah, leleque, leque, 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 leque. Ah, leleque, leque, 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 eu ganhei uma porrinha extra, lá, 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 lá. Muito bom. Ganhei um bagulho extra. Agora, vamos lá. Ah, blá, blá, blá. House Denith. Sentinels of Stormreach. Primeira vez que eu vou fazer essa porra. House Fjarlun, House Denith. Se eu não me engano, senti uma gestão. O nome Elite é por aqui, ó. Gente, não está, ó. Eu vou ver direitinho. Eu sei que é por aqui por House of the Niff. Acho que como eu nunca fui, sei lá, né? Pronto. O que é isso? É isso? Marketplace... Gate to Seering Heights. É sério? Eu vou ter que ir pra Seering Heights? Porra, que incêndio que é isso? Não sei que o teleporter é aqui E voltei para Marketplace Vamos lá, Seen Heights é aqui Então tá Eu não lembro de ter entrado em Seen Heights Então, já viram que eu vou entrar em um lugar totalmente novo para mim Caralho Caralho Deixa eu ver uma coisa aqui, cara É isso mesmo? É isso mesmo? Insira em Heights essa porra? Espera aí Espera aí Lutei, brasa Bambam, brambam, 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 brambam Ah, pô, 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 pô Ah, Insira em Heights, Kill General Manager Insira em Heights, blá, 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 blá Ah, é isso mesmo? Eu tenho que achar o cara? Bargain of Blood Acho que é The Bargain of Blood Não tô vendo essa merda House of the Knife, Bargain of Blood, tá The Bargain Bazaar, ah tá Eu tenho que achar o Bargain Bazaar Nesse lugar loucamente enorme Legal Gol Legal Não, 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 pera aí Não, 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 não Isso Então tá bom, vambora Acho que eu vou achar um mapa de Seer Aguenta aí galera Vou pegar um mapa de Seer in Heights Facilitar a minha vida porque tá foda Eu não achei que ia entrar num mapa assim não mano Map of Seer in Heights Blá, blá, blá Vem ver Vamos ver Pé, lere pão doce Bargain of Blood, beleza Aqui tá a entrada, Harbour River Beleza, não sei o que fazer Vou seguir pela esquerda Que eventualmente eu vou chegar no lugar que eu quero Vem ver Inscreva-se ao canal Foi mal galera, mexi sem querer na janela. Caçarola, olha isso, tá, invoco minhas botas da apelação. Tchau, tchau. 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 Obrigado. Para o bazar da barganha. 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 Boca mágica. 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 Porra, meu pet morreu como, velho? Suado. Que piranha que não curou ele, porra. Cura ele, sua piranha. Agora me cura. Se ursos sobem em escadas, aceitam. Mapa estranho, né, cara? Diferente. Mapa estranho. 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 O que é isso? Ué... Não entendi... É só matar ele, é isso? Beleza, matei ele, mas e aí? Aqui não é pra acertar com a flecha. Acho que tem a porta do longbol ali. Estou perdido... Não sei o que fazer... Preciso desse amor... Já do jeito que for... Vem... Vem matar a saudade... Não cheguei a vir aqui em cima, né? O que será que tem aqui em cima? Nada! Vamos procurar! Lá 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 lá... Vou voltar pra cá e ver o que tu posso fazer... E aí? Hummm... Olha que maroto! Olha que maroto! Tem uma marotice aqui, cara... Tem uma marotice que eu não estou conseguindo detectar... Mas tem uma marotice... Tem que subir, velho... Subir... Voar, voar... Subir, subir... Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano... De cabeça... Que ela não deu placar pelo ponto de dois a um ponto de três... O que é o problema com o doleiro... O que é o problema com o doleiro... E que que me vão... Que vai passar... 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 Dois... Dois... Eu tenho que chegar ali em cima... Como eu faço... Para chegar ali em cima? F***! O que é o André? Você pensa agora aqui ao lado... É uma amistação que eu... Dois... Dois... Estou preso nesta porra... Sem saber como chegar... ... Que cacete! Que louco! ... ... Por que é tão fucking dificulte? Hummm... 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 ... Olha só rapaz, cheguei! ... ... ... Olha só! ... 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 Preciso chegar nisso, mas como? Mas como? Porra, eu pulei! Pulei, cacete! Find a way to the west section of Bazaar É um dos objetivos Deixar um caminho para a sessão oeste do Bazaar Tá bom Ahn, tá Slightly waterlogged cast E blá 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 Tá Rapaz, que difícil essa porra Tem que subir ali, ó Tem que subir ali, ó É a dança do machixe É a dança do machixe É a dança do machixe Tá aqui o segredo Só não sei qual é o segredo Mas tá aqui O Edson Foi notado Tem tempo de tranquilamente combinar a bola Mas já perdeu Tanto tempo assim Já foi desmarcado no primeiro momento O Edson Caralho, deixa eu ver se tem alguma dica aqui nessa porra Dessa Falando é bagan of blood Chips Ahn, tá Ahn, blá 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 Mais tarde do top of the Bazaar No middle of the yard Pô, mas já fez isso Só que tá faltando uma leve Eu já fiz essa porra 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 Não consigo pular, porra sacanagem. É foda, cara. Compreensível isso. Deveria ter acionado essa alavanca aqui. Aquela alavanca lá, deveria ter acionado esse negócio aqui. E aí o jogo de volta... 31 de agosto, com mãos do Flamengo. O Flamengo já está na decisão. Os 40 minutos, quem é que vai para virar o jogo do Flamengo? Se é o público, é o São Paulo. Por enquanto, é o público nesse. Já perdemos o jogo. O Flamengo já está em 2 de caixinhas. O Flamengo já está em 2 de caixinhas. O Flamengo é o Flamengo. O Flamengo é o Flamengo. Esse é o Thiago Enes O Thiago Enes O Daniel O Thiago Enes e o Daniel Pela parte aqui na lateral pro Gerson Devolvendo a Daniel Já é o topo é esse Gabriel, mas conforme os dados repetitivos Todos aqueles Um recorte do Miner Corrompou o Daniel Muito estranho cara Caralho consegui Porra Inacreditando Caralho 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 Filha da puta Não me cura mané Caralho Desgraçado não veio me curar Caralho que ódio disso Porra Porra De raio ele é lindo de merda cara Agora Agora é tá Porra Idiota C. Caralho Todo esse trabalho pra porra nenhuma E A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?